fala pessoal tudo bem sejam bem vindos nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer a instalação do Twinmotion explicar um pouco pra vocês o que é o Twinmotion tá o Twinmotion é um software para realizar renderizações fotorrealistas assim como o Vray faz né que é o que a maioria conhece porém ele também gera vídeos animados de seus projetos como um Lumion e ele faz também passeios virtuais como se fosse um game mais ou menos como a Unreal Engine faz tá a grande sacada do Twinmotion é que ele foi adquirido pela Unreal Engine então futuramente o mesmo motor que trabalha com a Unreal Engine que tem qualidade assim soberba inclusive no portal da arquiteto a gente tem um mini curso grátis de Unreal Engine para vocês testarem vocês vão analisar a qualidade fotorrealista que tem e em breve o Twinmotion já deve estar com esse core né com esse núcleo da Unreal sendo utilizado nele tá ele está grátis até novembro de 2019 mas muito provavelmente assim como aconteceu com a Unreal ele deve ser grátis para sempre isso é uma das maiores e melhores vantagens do Twinmotion tá uma outra vantagem você pode importar seus arquivos de SketchUp você pode trabalhar o Live Sync que é o sincronismo né com o seu com seu Revit com seu ArchiCat você pode trazer sua exportação versão criada no Max em outros softwares para dentro dele então ele é muito versátil e ele é gratuito tá vamos lá então a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever para baixar tá bom então olha só primeiro vai entrar nesse link que eu vou deixar na descrição para vocês tá e aí você clica para baixar para baixar o Twinmotion o que o Twinmotion vai fazer ele vai pedir para você criar um login e uma senha tá e após você fazer essa criação ele vai abaixar um aplicativo tá ele vai baixar o Twinmotion é um aplicativo eu já baixei vou mostrar para eles para vocês aqui onde que ele estava Epic Games Launcher então ele vai abaixar esse aplicativo e em cima desse aplicativo inclusive se você também quiser baixar o Unreal que também é gratuita você vai poder tá baixando tá no nosso caso nesse vídeo a gente vai baixar o Twinmotion então você já criou sua conta gratuita através daquela URL você vai abaixar o programa e esse programa ele vai ser o seu gerenciador vamos ver assim tá vamos aguardar um pouquinho pronto e nós temos aqui então você já logado no Unreal e você vai vir aqui em Twinmotion e em Twinmotion aqui para se você ainda não instalou vai estar como para instalar se você já instalou Twinmotion você vai é inicializado ok no meu caso aqui eu já tenho ele instalado tá eu já vou inicializar eles ele para vocês tá bom existem aqui os plugins do Twinmotion acho importante vocês olharem porque porque são os plugins que fazem a ligação do Revit e do ArchiCAD tá juntamente com ele tá bom então nós temos aqui os plugins para o ArchiCAD e para o Mac para junção com Twinmotion e aqui para o Revit tá bom eu já baixei aqui para dar dizendo para vocês o ArchiCAD e eu vou fazer dois exemplos rápidos aqui para vocês com Sketch e com ArchiCAD ok então tranquilo eu agora vou então agora eu vou inicializar eu já instalei vou inicializar o Twinmotion pronto ele está abrindo o Twinmotion eu vou dar um overview rápido para vocês tá porém gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal porque nós vamos começar a soltar uma série de dicas para vocês para o uso do Twinmotion sempre reforçando ele é grátis ele é muito versátil tá então vale muito a pena tá ele tá em português um exemplo aqui ó logo de cara se você é o software que você modela que você projeta né você já tem o hábito de usar ele o mouse o teclado da maneira que já é padrão no software que você usa você já pode escolher aqui ó aí eu sempre modelo muito no SketchUp ótimo na hora que você escolher aqui o pan o zoom o fio já vai ficar no fio já vai ficar no modo de SketchUp Cinema 4D ou ArchiCAD ou Rabbit ou Max tá aqui eu vou deixar no próprio Twinmotion tá e aqui está o nosso Twinmotion tá ele tem uma série de bibliotecas e materiais prontos tá ele é assim algo fantástico tá ele é como é um Lumen só que ele tem um potencial absurdo por ser de graça né e por ser muito intuitivo tá então enfim ele tem uma série de coisas que devagar a gente vai vai estar mostrando para vocês tá ele gera imagem panorama ele gera os vídeos aqui a imagem 360 aqui ele gera um executável que você pode mandar para o seu cliente olha passei aí mesmo com o teclado e mouse como se fosse um jogo né então ele é muito muito bacana eu vou fazer aqui um exemplo aqui ó vou importar uma cena tá peguei aqui uma cena inclusive essa cena é a cena do mini curso gratuito de envio que a gente tem na loja tá vou deixar o link na descrição também do vídeo vou abrir aqui é um arquivo Sketch né aqui eu vou fazer vou pedir para ele fusionar fusionar para o material quero que ele separe para mim aqui por materiais depois eu vou explicar isso aqui com mais calma para vocês é somente para abrir mostrar muito rapidamente para vocês o potencial dele em seguida eu vou abrir ele aqui no lado a lado na tela no ArchiCAD tá bom lembrando que eu não vou fazer nenhuma setagem tá esse vídeo aqui tá focado na instalação e uma e uma breve apresentação do programa para vocês tá enfim ele abriu aqui tá aqui ele não tem nada é como o arquivo de SketchUp veio tá bom mas enfim a gente tem muitas coisas aqui pra pra se acertar pra ajustar né nós podemos ajustar o local aonde tá é esse projeto né então a gente pode vir aqui mais ou menos aqui São Paulo tá a gente pode acertar a orientação do norte enfim só que sabe são coisas assim bem bem básicas tá não tô nem tá o tempo se a gente quer um tempo aberto se a gente quer um tempo mais nublado se a gente quer um tempo chuvoso também né questões de de físicas de vento etc tá tem 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 muita 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 coisa aqui tá bom de ajuste está é materiais também tá como a gente pode estar criando e ajustando materiais enfim são muitas coisas que devagar a gente vai estar passando para vocês tá então aqui olha eu fiz um exemplo aqui do ele abrindo um arquivo SketchUp e eu vou fazer agora um exemplo dele sincronizando com um arquivo de ArchiCAD ok estou abrindo aqui um projeto aqui que também faz parte do curso de ArchiCAD 22 e 23 tá olha só eu abri aqui um um projeto tá do ArchiCAD é um exemplo tá para mostrar como funciona ele com o arquivo de ArchiCAD ok é muito em motion também é esse aqui é um esse aqui é um projeto também do ambiente do ambiente que existe é para o curso de projetos executivos de prefeitura e de interiores de ArchiCAD tá então olha só eu tenho ele aqui eu vou aqui no modo 3D ele ainda não está 100% correto tá só tá com a volumetria e enfim todos esses objetos são os objetos paramétricos do próprio ArchiCAD tá não importei nesse caso ainda que nenhum nenhum bloco nada disso tá intuito aqui é mostrar o funcionamento do Twinmotion tá então vamos lá o Direct Link está abrindo aqui está abrindo aqui o Twinmotion via ArchiCAD vou pôr aqui como novo projeto está fazendo a sincronização assim funciona com o Revit também tá depois que você instala o pluginzinho como ensinei no começo e aqui está então o que eu vou fazer eu vou colocar um ao lado do outro aqui tá e olha é o Twinmotion tá já com o projeto de ArchiCAD para depois a gente poder trabalhar tá da mesma forma do SketchUp tá trabalhar com texturas tá gerar as texturas trabalhar as texturas enfim tem uma série de coisas trabalhou do Twinmotion uma vez aprendeu a trabalhar com o Twinmotion você vai trabalhar com o Twinmotion com qualquer software tá bom nesse caso aqui a gente tem ele sincronizado com o ArchiCAD tá bom bem é isso tá não quiser não quero ficar delongando muito porque esse aqui é um vídeo de é um vídeo de instalação né do Twinmotion e mostrando algumas potencialidades que a gente que a gente possa ter com ele lembrando né que aqui não tá com nenhum material setado só tem a volumetria né mas muito legal porque é um projeto totalmente em Beam né que a gente pode trabalhar os vídeos as fotos a gente pode trabalhar o panorama 360, o Beammotion para o seu cliente da mesma forma se como foi com um arquivo de SketchUp ou qualquer outro outro arquivo que você gerou em outro software que você já está mais acostumado em usar tá bom bem espero que vocês tenham gostado reforço é assim no canal da arquiteta para receber as notificações das dicas tanto desse curso de Twinmotion como dos novos cursos de ArchiCAD, de V-Ray, de Lumion, de Gerenciamento de Obra de Interiores, de Design de Interiores, enfim o Portal da Arquiteta tem mais de 30 cursos focados a Engenharia e Arquitetura tá bom muito obrigado até a próxima fui tchau 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 tchau